Tá linda! Ah, obrigada! Fer, e esse assunto, né, acho que tem muito o que a gente falar e esse bate-papo é mais do que necessário. Muito mais. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente fala, enfim, de relacionamento tóxico, abusivo, engloba muita coisa, né? Nossa, eu acho super pertinente você ter colocado essa pauta no programa, porque uma das mulheres lá dentro, né, da casa, falou, é isso que se luta lá fora. A gente luta todos os dias por isso lá fora, porque é como a Lorraine estava falando, ela não enxerga, né? É verdade. Ela não vê, ela diz que não, que não é tóxico. Exatamente, eu já quero começar nesse ponto, né? Primeiro, primeiro de tudo, o que eu posso considerar uma relação abusiva, tóxica, né? Quais são, assim, os primeiros sinais de que aquilo ali não tá legal? Sá, é tão interessante porque tudo começa de maneira sutil. Olha só. Entendeu? Então, vamos falar em parceiros, né? Porque pode ser ambos, né? Como tá aí os dois, né? Isso. Na questão de toxina e tal. Tudo começa sutil, tudo vai assim, é porque eu te amo muito, é um ciúminho aqui, outro ali. E a gente fica meio cega quando a gente tá apaixonada. Ah, apaixonada, aí você acha tudo lindo, né? Foi brincando. Nossa, eu nunca tive um cara desse me super protegendo. E na verdade, o abusivo, o manipulador, ele é manipulador, né? Ele sabe exatamente aonde vai, aonde essa carencia está. Seu ponto fraco, né? E aí ele, aí começa, né? Aí daqui a pouco começa com o xingamento, começa com o menosprezar, começa com umas falas, olha, ninguém vai te amar mais como eu te amo. E aí a pessoa vai se sentindo assim, nossa. É verdade. Ou eu fiz isso porque eu te amo. Eu faço isso pro seu bem. Pro seu bem. E aí existe combinados, por exemplo, olha, você não faz isso que eu não faço isso. Mas sempre a pessoa que tá sendo o abusador, pra ele, benefício próprio do meu amigo. Tá manipulando a situação. Como eu quero que seja a nossa relação. E a pessoa vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, achando que tudo isso é amor. É verdade. E aí a gente falou um pouquinho então dos primeiros sinais aí pra você identificar. E por que que a pessoa que tá num relacionamento abusivo, ela não percebe isso? Ela pode estar todo mundo falando, ai não, a sua amiga que é louca, né? A sua mãe que é louca, não. Por que que a pessoa, será que ela se fecha ou ela tá muito apaixonada? Justamente, sabe? Porque assim, como o parceiro entra de maneira muito sutil e a pessoa, ele vai ganhando muito terreno ali e dependendo da nossa vulnerabilidade, vamos pôr como mulher, né? Eu tô carente, eu acho que o cara super tá apaixonado, eu vou falar nessa vertente, mas pode ser o contrário, né? Eu vou acreditando 100% nisso. Olha. Então mesmo que de maneira gradual isso vai intensificando, eu vou perdendo amizade com a família, com amigos, eu não tenho mais nenhuma rotina do que se diz respeito, do que eu gosto ou não gosto, eu vou achando normal. Sim. Gente, é só uma fase, vai passar. E o complicado é quando as pessoas falam assim, poxa, você não vê? É, né? Você só reforça, que nem falaram pra ela, você não enxerga. Você só reforça que ela é incapaz de sair dessa relação. Olha. Porque, não, eu não tô vendo. Então essa pessoa precisa sim ser trabalhada numa forma que ela consiga se perceber. Verdade. Eu achei interessante porque essa, a Bruna, ela disse em algum momento que eu tava lendo a respeito que ela só teve relacionamentos assim. Olha. Ela só teve, ela não conhece outro relacionamento. Não conhece, então pra ela é normal isso. Normal, por isso que ela fala, não, imagina, você não é tóxico, não. Olha só. Tá tudo certo. É, e as pessoas em volta tão falando assim, ai, vocês são muito chatos, ai, você é muito chato. Então, como que eu que tô olhando de fora, que tô percebendo, como que eu posso chegar também a essa pessoa e falar pra ela, olha, amiga, isso daqui não tá legal. De que maneira eu devo abordar? Eu acho que sempre a verdade, ela tem que ser dita, né? Porém, o que que eu vejo? As pessoas têm dificuldade de falar pro outro o que tá acontecendo, porque também é a forma de falar. Sim. Você pode abordar qualquer assunto, ainda mais se é amigo, amiga, né, a pessoa dando um pouco de brecha, mostrar pra ela alguns comportamentos que se acendem inadequados, por mais que a pessoa fala, não, eu não acho, isso é coisa da sua cabeça, larga de ser xarope, larga de ser chato, larga de ser mesquinho, larga de ser machista, né, e você falar, bom, eu estou dando minha opinião, eu estou alertando. Não ficar omisso também como eles fizeram. É verdade. E assim, eu acredito também que se a pessoa quer enxergar isso ou não, enfim, pelo menos você fez a sua parte, né, você tá ciente de que você viu aquilo, você não deixou pra lá, né, não compactuou, você fez a sua parte de alertar. E quem sabe você levantando ali aquele primeiro alerta, né, já não acende. Acende a luz, né. A pessoa começa a enxergar de outra maneira. E se perceber, por mais que demore a sair da relação, ela vai falar, pera, tem várias pessoas falando a mesma coisa. É verdade. Será que eu não posso ficar atenta sobre? Exato. E aí é engraçado que assim, muitas vezes, todo mundo falando dos pais, a família, os amigos, aí essa pessoa, essa mulher que tá passando por isso, além de tudo, ela ainda se isola, né, da família, dos amigos e começa a viver aquele mundo, só ela e a pessoa. Só ela e a pessoa. A pessoa que é manipuladora, ela faz exatamente isso. Ela quer que fique só ela e a pessoa, né, então ela acaba fazendo com que a pessoa perca seus melhores amigos, perca a sua essência de ser, eu gosto de sair, eu gosto de tomar café, eu gosto de tomar cerveja. Não, você não vai mais. É verdade. Não, assim não mais. E aí, como a gente consegue identificar, como começa, o que, ai, por enquanto isso daqui eu posso conversar, tentar resolver, mas isso daqui não dá mais, eu preciso procurar ajuda. Vamos ver aqui na nossa tela, olha lá. Alerta amarelo aí, olha, cuidado, a violência está presente. Chantagear, mentir, enganar, ignorar, ciúmes excessivos, né, Fer? Nossa, muito. Ofender, humilhar, intimidar e ameaçar, proibir e controlar. Por exemplo, a questão que você colocou da roupa, né, olha, essa roupa não. Não, eles são controladores master. Olha, tem que ser do jeito. Não é normal isso, gente. Tem que ser do jeito da pessoa, tira a foto de onde você está. Olha, manda a localização. Manda a localização. É, bem isso, né, isso é ser tóxico, gente. Calma, cada um tem sua vida também, né? Isso não é só amor. Chantagear. Se você sair, se você for, eu sei lá, não vou, não gosto mais de você. Você não me encontra mais em casa, eu vou embora, a gente termina. Aham, então eu não vou. Se você contar pra alguém, eu vou terminar com você. Exatamente. Aí o laranja ali, que é um alerta, olha, reaja, denuncie e peça ajuda. Distribuir, destruir bens pessoais, por exemplo, lá numa briga, você gosta disso daqui? Pá, vou quebrar, né? Pega principalmente celular. É, isso que eu falei, seu celular, pá, taca na parede. Machucar e agredir, gente, não dá. Empurrar, começa assim, assim, né, um dia. É um simples empurrar, uma pessoa fala assim, ah, imagina, ele tava nervoso, ele tava nervoso. Igual o participante do reality. Ai, gente, nem machucou. Vai levar uma cotovelada na boca. Como que um cara vira pra você e fala isso? Que você vai levar uma cotovelada na boca, né? Claro, não. Aí depois você chega no trabalho, ah, é caída a escada. Exatamente. Exatamente, porque passa até da agressão verbal à física. A física, né? Mas a psicológica é pior que tem. Com certeza, exatamente. Olha, empurrar, golpear, chutar. Aí o vermelho, gente, olha, se você tá se identificando com alguns desses itens, nosso WhatsApp tá aqui aberto pra você também. E já, já, eu vou te passar também o Disque Denúncia, tá? Olha só, alerta, sua vida está em perigo. Confinar e prender acontece, infelizmente acontece. Ameaçar com armas, ameaçar de morte, abusar sexualmente, espancar e mutilar e matar feminicídio. Então, quando a gente vê, a gente vê diariamente, né, notícias de feminicídio. E o que a gente pode fazer pra não chegar a esse ponto? Olha, quanta coisa vem antes, né? Então, a qualquer sinal, primeiro sinal, minha amiga, já cai fora, né? Você é maravilhosa, você não precisa de uma pessoa assim. É legal falar, né, desses itens que ficou bem legal esse quadro, tendo quatro desses itens, já pode ficar em alerta. Exatamente. Procure ajuda pra esse fortalecimento dessa psique pra poder ter força pra sair. Porque não é fácil sair. Não é fácil. O pessoal julga, mas não é fácil. E quando a gente, ah, identifiquei, né, algum sinal e tal. É importante buscar ajuda, buscar terapia, de repente uma terapia de casal, tentar resolver. Sim, grupos de apoio. Primeiro, né, a mulher, sempre mais a mulher que vai buscar essa ajuda de terapia de casal e depois essa terapia também individual, pra esse fortalecimento interno, ela entender várias questões ou porque até dá repetição, pra que ela possa realmente sair da relação e sair da relação com o aspecto de saúde emocional. Com certeza. Porque sai destruída. Eu deixei mais cedo, lá no meu Instagram, uma caixinha. Eu falei assim, você já passou por um relacionamento abusivo, né? E eu recebi vários depoimentos. Depois do intervalo, eu vou ler aqui pra vocês, né, inclusive pra te ajudar. E se você quer compartilhar alguma coisa com a gente, aproveita aqui o WhatsApp, não vou divulgar nome, não vou divulgar nada, tá bom? A gente quer te ajudar e acender esse alerta do quanto é importante, né? Muito. Fer, exatamente. Então, não sai daí, já já tem muito mais Bande Mulher pra você. De volta aqui ao vivo no Bande Mulher, falando sobre relacionamento abusivo, né, pra você. Temos mais uma telinha aqui, deixa eu ver aqui. Ciclo da violência. Olha aqui, gente. Explica pra gente um pouquinho, Fer. É, que começa com a violência emocional, né? Que é o xingamento, as cobranças, as críticas, as ações que minam essa autoestima. E realmente, as mulheres ficam com a autoestima, na verdade, elas entram já com a autoestima bem baixa nessa relação, né? Lua de mel, perdão. Eles pedem muito perdão, desculpa. É verdade. Nossa, eu fiz isso, olha, eu não percebi. Tem muito isso. E depois vem essa violência, né, de maneira mais agressiva. Aí depois vai pra lua de mel, né? Assim, vamos supor, passou tudo isso, aí ele vai reconquistar ela de novo e fala assim, não, vamos fazer uma viagem, vamos curtir. Como se vai sanar todas o que já viveu. E as mulheres, e muitas, né, pode ser mulher e homem, se coloca nessa situação achando que vai mudar, porque elas sempre dão chance. É, exatamente. Achando que vai mudar, né? É, infelizmente. Olha aí, gente. E começa assim mesmo, né? Um apertão, um beliscão, um empurrão. E fala, ai, não vai se repetir nunca mais. Mas não dura dois dias, Samara. É verdade, né? Não, é meia hora. Mas você falou que não ia fazer mais isso. E depois? Ai, não, mas você... Culpa. Culpa, culpabiliza muito o outro. É. Então, eu falo assim, mas você que me faz fazer isso. Você que fez isso, exatamente. Entendeu? A culpa é sua. Então, eu fico tão culpabilizada, o que que acontece? Eu me culpo tanto que eu sempre me sinto devedora àquele ser. Então, assim, como que eu vou sair? Não, eu preciso consertar o que há em mim que eu estou deixando ele nervoso. É verdade, com certeza. Então, eu carrego uma culpa muito grande sobre isso. Exatamente. Olha só, o pessoal falando assim, parabéns pelo programa e pelo tema. Estamos acompanhando e é de suma importância, é verdade, gente. Muitos, muitos depoimentos chegando. Infelizmente, não vai dar tempo de ler. Só para a gente encerrar rapidinho, Fer, queria que você falasse, tem tudo a ver com autoestima, né? Tem. Como que a gente faz? Amor próprio, autoestima. Então, a gente precisa trabalhar autoestima, amor próprio? Precisa, porque às vezes eu vou e me envolvo numa situação que é por migalhas e eu acho que é muito, porque eu me sinto pouco, né? Então, na verdade, a gente precisa se sentir mais, a gente precisa estar mais empoderada e começar a dizer muitos nãos para a relação e sair daquilo que não te faz bem. Sim, com certeza. Simples assim? Não. Mas procure ajuda, grupo de apoio e olha para você como ser o único especial. Com certeza. Então, assim, eu preciso ser mais na relação, como eu disse hoje com uma paciente minha, né? Eu falei assim, ai, você ama tanto, mas você tem que se amar mais. Exatamente. Eu preciso me amar mais. Com certeza, olha. Então, assim, a gente poderia ficar o resto da tarde falando. Ah, muito, muito. Desse assunto, a gente poderia ficar o resto da tarde ajudando, né? Você que está aí passando por isso. Mas se qualquer sinal desses que a gente falou, você se identificou, então, algo de errado não está certo. Está na relação. Bora, gente. Bora abrir os olhos. Oi. Onde diz que denuncia? É, o diz que denuncia, exatamente. Eu quero falar aqui para vocês. O diz que... Deixa eu ver aqui. Saiu aqui para mim. Me ajuda, pessoal da produção. Fala aqui para mim no ponto. Qual é o diz que denuncia? Porque saiu aqui da minha tela, eu acho que é o 160. É o 160 ou o 180. Ou é o 180 ou é 160. Eu já vou confirmar aqui para vocês. Saiu aqui do meu tablet. Mas, olha, denuncie sempre, né, Fer? Peça ajuda à família ou então a um amigo, né? Enfim. Não acredite que essas relações vão ser a sua única relação. Ah, eu não consigo entrar em nenhuma outra. Ninguém vai gostar de mim. E, às vezes, se submete a essas relações péssimas e ruins. Perfeito. Olha, diz que denuncia. 181. Qualquer coisa, ligue 181, tá bom? Você, mulher, que está me assistindo agora e esse assunto é sério, é de suma importância. Denuncie. Você não está sozinha. Nunca. Nunca. Estamos aqui para isso. Estamos aqui. Para pegar na sua mão e te ajudar. Pode mandar direct. Estou aí para ajudar também. Com certeza. Enquanto rede social, vocês podem pedir ajuda. Tá joia, Fer? Muito obrigada. Até a próxima. Adorei o nosso bate-papo. Eu já volto com a segunda parte do Horóscopo da Semana para você. Não sai daí.